Olá pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim, quarta-feira mais um dia de vídeo com atividade, né? Hoje nós iremos realizar a página 36, 37, 38 e 39 e uma página da data comemorativa número 109, combinado pessoal? São atividades fáceis, tranquilas, tá? Só prestar bastante atenção, realizar com bastante capricho, que é aquilo que a TSBL sempre pede para vocês, não é verdade? Então vamos para nossas atividades? Pessoal, então vamos realizar a página 36 agora, vamos lá, a palavra jovem começa com a letra J, você conhece outras palavras que também iniciam com o som da letra J? Pinte as figuras abaixo cujos nomes começam com o som da letra J, então vamos lá, nós temos aqui Joaninha, começa com a letra J? Sim, então vocês irão pintar bem bonito com lápis grafite. Nós temos o número 1, nós temos o número 1, começa com a letra J? Não, nós temos aqui avião, avião começa com a letra J? Não, nós temos jarra, jarra começa, então vocês irão pintar bem bonito com o seu lápis de cor, nós temos janela também iniciada com a letra J e nós temos um jacaré muito simpático, Então, a tia Sibélia circulou para vocês estarem vendo, mas o que vocês precisam fazer é pintar com lápis de cor. Combinado? Essa foi a página 36. Agora, nós iremos realizar a página 37. Enquanto se recuperava da tristeza, o jovem viu um jabuti. Então, se lembrou do pai dizendo que para ser como um jabuti, por mais que o jabuti andasse devagar, ele nunca desiste de chegar ao seu destino. Você sabe o que é um jabuti? Jabuti também começa com a letra J, de jovem. Com a ajuda de sua professora, desenha um jabuti. Então, infelizmente, a tia Sibélia não está do ladinho de vocês, mas tem a sua mamãe, tem o seu papai, tem o irmãozinho. O jabuti é como se fosse uma tartaruga, então vocês irão desenhar. A tia não é boa em desenhar, mas vamos aqui. O jabuti tem um casco, tem uma cabeça, tem uma barriguinha, tem uma patinha, tem um rabinho. Tem outra patinha. Eu acredito que vocês vão ficar mais bonitos que a da tia Sibélia. Então, cada um vai desenhar. Ai, tia Sibélia, não sei fazer. Cada um vai desenhar do jeito que consegue. Combinado? Essa foi a página 37. Pessoal, agora na página 38, vocês irão que vocês precisarão copiar uma posição que o gato está fazendo. A tia vai fazer a leitura primeiro. Sentado com o jovem que desabafava, o gato pensava em como poderia ajudar, pois queria ver o jovem feliz. Antes de levantar, o gato começou a se espreguiçar. Tente imitar o gato, imitar o bichão e depois enfeite a letra J com papel picado. Então, vamos fazer o seguinte, a tia Sibélia vai passar cola aqui na letra J e vou colar pedacinhos de papel picado. Vocês também irão fazer isso com muito capricho. Depois, vocês irão fazer uma pose espreguiçando e a tia vai deixar um desafio. A tia gostaria de receber uma foto de vocês se espreguiçando igual o gato. Quem realizar esse desafio pode mandar a foto nas redes sociais da escola para a escola postar. Aí, coloca desafio feito, gato se espreguiçando. Combinado, pessoal? Essa foi a página 38. Pessoal, nós iremos realizar a página 39 agora. O gato de botas estava preocupado com o jovem, por isso queria ajudar o irmão de alguma forma. Veja as expressões do gato de botas e sinalize somente a expressão de preocupação. Em seguida, ligue os pontilhados e aprenda a escrever a letra J de jovem. Vamos lá, pessoal. Vamos agora conhecer as expressões. Essa primeira expressão, o gato está feliz, triste, preocupado, chorando. Ele está normal, está feliz, está sorrindo. Na próxima expressão, o rostinho do gato está triste, está com lágrimas. Essa outra expressão, parece que ele está assustado. E nessa daqui, me parece que ele está um pouco preocupado. Então, vamos sinalizar ela com um xizinho? Sinaliza com um xizinho. Nós vamos trabalhar muito sobre as emoções. Aí, agora, é o treino. A tia Sibeli vai fazer com essa canetinha rosa para a melhor visualização de vocês. Mas todo mundo irá realizar com um lápis grafite. Então, segurou firme. Olha a posição da mão da tia Sibeli. Encostou. Desceu em cima dos pontinhos e subiu. Desceu e subiu. Desceu e subiu. Desceu e subiu. Essa é a letra J, pessoal, de jovem. Muito bem. Pessoal, chegou a última atividade. E a última atividade é uma atividade lá nas datas comemorativas, na página 109, que é o dia dos avós, que é dia 26 de julho, que será no domingo. Hoje é quarta-feira, mas será no domingo. Então, a tia Sibeli já vai aplicar essa atividade para vocês. Para quem tem vovó e vovô, tanto para o lado da mamãe quanto para o lado do papai. Então, preste muita atenção. No dia dos avós, agradecemos todo o amor e carinho que recebemos deles. Existem avós por parte de mãe e por parte de pai. Mas também existem os avós do coração. Todos eles são especiais. Enfeite os corações abaixo. Depois, destaque no material de apoio e uma lembrancinha para os seus avós. Escreva nela a inicial do seu nome. Então, aqui, ó, vocês têm esse lindo coração que vocês podem estar pintando e deixando bem bonito. E para quem tem vovó e vovô, pode destacar lá do material de apoio essa linda lembrancinha. Infelizmente, a tia Sibeli só tem um vovô, né? A minha vovó já morreu, meu outro vovô também já morreu e mais uma outra vovó já morreu. Então, a tia Sibeli só tem um. Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra do meu nome. Onde eu vou pôr? Eu vou pôr aqui, ó. C de Sibeli. E eu vou entregar para o meu vovô. E é isso que vocês irão fazer também, tá? Não esquece de dar um abraço, de falar um muito obrigado para o vovô, para a vovó, tá bom? Porque é o dia deles, dia 26 de julho. Combinado, pessoal? Um super beijo da tia Sibeli também para todos os avós de vocês. Pessoal do Jardim 1, essas foram as páginas de hoje. Eu gostaria de deixar um super beijo, um abraço para todas as vovós e os vovôs dos meus alunos, tá? Curto o dia de vocês, feliz dia dos avós. Um beijo para todos os meus alunos. Obrigada, os pais, pela colaboração. E até sexta-feira com o nosso vídeo divertido. Tchau, pessoal! E até sexta-feira com o nosso vídeo.